E aí meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que tá vocês? Sabador, viu? Sabador com muita chuva no Pernambuco, graças a Deus. Saindo agora de Caruaru, chuva com força. Mas fala pra mim aqui quem foi que assistiu ontem aí o prêmio Munheca de Ouro. Categoria profissional. Algo surreal aconteceu ontem na disputa da categoria Munheca de Ouro. Eu tenho, acho que uns 20 anos de vaquejada eu vou fazer agora. Nesse tempo todo eu acho que eu nunca acompanhei uma disputa igual aquela de ontem. Pelo nível dos vaqueiros, pelo nível dos cavalos e pela boiada. Queria parabenizar aqui a Arena São Pedro pela boiada. Eu acho que a boiada ontem foi o ápice assim do sucesso, foi a boiada. Então eu quero parabenizar a Delvane Almeida, parabenizar a Renato DTT, o Menino de Ouro, o Zé Barreto Neto, pelo show que vocês deram ontem. Não só vocês, Alex Silva também. Parabéns Alex por tudo. Você merece tudo que tá acontecendo na sua vida. E ontem foi algo surreal. Leto e Apolo Silva, Pokémon e Apolo Izigo. Continuando aqui falando com vocês do Munheca de Ouro de ontem, categoria profissional. Na hora que ficou os sete ali, prenderam os elefantes e o negócio foi surreal. Alex Silva acho que foi o grande destaque por aparecer ali no meio dessas feras, né? Delvane atual bicampeão nacional. Renato DTT no melhor cavalo do Brasil, cavalo das cartas Pokémon. E Zé Barreto no Apolo Izigo, o cavalo tem o sangue do Apolo VM com o Roland Izzy. Campeão da Arena São Francisco, campeão do X1 Petrolina em cima de Renato, contra Renato. Até assim nós vimos, nós podemos assistir a nova geração de vaqueiros dar um show na pista e nos encher os olhos. Eu lembro que há algum tempo, quando eu comecei na vaqueira, o povo falava do tempo que Adminso Valentim corria, João Batista. Eu não acompanhei o tempo do cavalo calendário, de Sérgio Nunes. Eu acho que ontem a gente viu algo parecido. Vimos aí um cavalo leto e Apolo Silva diferente com o Delvano, Apolo Izigo e o... Continuando aqui a fala sobre a munheca de ouro de ontem, falando dos animais, né? Nós vimos que o Apolo VM esteve presente na grande final. O sangue do Apolo VM está no Apolo Izigo, de Zé Barreto. Ele é um descendente do Apolo VM e do Roland Izzy. E no Leto e Apolo Silva, filho do El Apolo, cavalo do Rancho Cavaleiro. Em parceria agora para a temporada com o Ara WS. O Leto é um filho do El Apolo, não é água que leva o sangue do Rochão. Aula Silva, filha do Herói Silva. E o Renato TT no Pokémon, cavalo das cartas, atual melhor cavalo do Brasil. Big campeão do Munheca de Ouro. Ano passado foi campeão em Petrolina. Se repetiu a cena. Ano passado foi Renan no Pokémon contra o Delvano e no Rei. Eu estava lá em Petrolina. E que show, que show. Boiara diferenciada. O Pokémon, cavalo que tem o sangue do Ladies Moon. Cavalo lá do grupo Corbando e Sonny Nunes. Quero parabenizar você, Sonny. A Renato, parabenizar o Renan. Que cavalo. E também o Sargento e o Bulho. E o cavalo de esteira do Zé Barreto ontem fez a diferença. Continuar aqui falando sobre Munheca de Ouro de ontem. Eu acho que não se tem um grande cavalo se não tiver um grande goleiro do lado. Então assim, os Ano mais de esteira ontem fizeram a diferença. Era uma boiada forte. Eu acho que eu nunca trabalhei na maquilada com boiada forte igual ontem. E o cavalo de esteira do Zé Barreto, o Zorro Atla, estava batendo para Alex Silva também. Foi um serviço diferenciado com Bruno Silva. Netinho Antônio Marcos foi diferente na esteira para Zé Barreto. Teve uma hora ali que o cavalo foi fenomenal. Já a égua do Safadão, a Cinderela Blaze, que foi do Igor Macedo lá do Arjeme Cruz. Que égua, viu? Que égua diferente. Depois só passa quando ela quer. E o Sargento e Bullion, do Sonny Nunes, do Grupo Corban, que é o esteireiro oficial do Pokémon. O atual melhor cavalo de esteira do Brasil. Mostrou porque é o melhor cavalo de esteira do Brasil. Renan mutando nesse cavalo, conversa com os Bullion. Então, além dos três grandes cavalos de puxar, eu quero parabenizar os três grandes animais de esteira. O Leto Apolo Silva, grande campeão, rachado aí de Munheca de Ouro. Foi esterado pela Cinderela. O Pokémon.